Fala pessoal, tudo bem? Espero que sim. Obrigado pela audiência. Vamos juntos com mais um podcast aqui no canal Notícias do Momento. Eu sou Washington Luiz, repórter do canal. Aqui você fica bem informado. Hoje eu falo sobre uma demissão que pegou muita gente de surpresa. Quem perdeu o emprego foi a apresentadora Raquel Xerezade, que trabalhava no telejornal SBT Brasil. Antes disso, deixa seu like e se inscreva no canal e também ative o sino. Compartilhe o vídeo, assim você ajuda bastante o canal. Sem mais delongas, hoje a jornalista Raquel Xerezade acabou sendo surpreendida com um e-mail do SBT comunicando que ela foi desligada do quadro da empresa. Ela pensava que ficaria no comando do SBT Brasil até o final de outubro. No entanto, não eram esses os planos da emissora de Silvio Santos. Até porque não é segredo que a emissora está bem alinhada com o governo Bolsonaro. Então, esqueça essa história de jornalismo imparcial, de direito de expressão. Nada disso funciona nesse sistema. São os interesses corporativos que prevalecem. Xerezade conseguiu com seu trabalho alavancar a audiência do SBT Brasil. Para o SBT, foi bom enquanto durou. A jornalista gravou um vídeo no YouTube e lamentou não ter tido oportunidade de se despedir dos telespectadores. No vídeo, ela também lembrou que antes o SBT Brasil tinha três pontos de audiência e hoje conta com uma média de 6,7 pontos. É isso. Assim que funciona. Ninguém é insubstituível e cabe à direção do SBT decidir a linha editorial do seu programa, assim como os profissionais que integram seu quadro. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Volta em breve com novos podcasts.